Eu decidi entrar em contato com uma nutricionista do Brasil e hoje eu vou até o mercado, comprar essa lista, fazer minha comida, o café da manhã, almoço, janta, todas as refeições assim do dia, pra próxima semana. Hoje é domingo e amanhã eu começo. Bom, bora lá! Minha filha tá aqui, gente, a bagunça que tá aqui, eu tenho que jogar esses lixos fora, mas hoje não é dia de lixo, somente amanhã. E assim tá meu quintal, o bolo que eu trouxe do Brasil, tem um limão aqui que eu plantei, aqui tem uma terra que eu tenho que plantar o... Como que chama? Pera um pouquinho, filho, esqueci o nome, filho. Oi, mamãe do céu, olha o que meu filho tem na mão. Olha a gatinha. Amanhã a gente vai plantar pepino. E é isso, gente, aí comprei a terra, comprei o vasinho. Oi, filho, bonitinho, né? Ok? Foi, né? Que machão? Lava a mãozinha pra gente ir. Aqui tá o pé de mexerica. Oi. Pé de limão. Tchum, tchum. Tchau, tchau. Hortelã, as coisinhas que a gente tem aqui fora. E aqui tem umas plantas. E é isso, gente. Agora eu vou esperar meu filho pra gente poder ir no mercado. Vai lá, lavar a mão, filho? Vamos, amor. Hoje tá chovendo. Não muito, né? Começa a chover, às vezes para. Sabe, mesmo com esse tempinho assim, tá quente. Sabe quando você sai do banho e você se sente assim, melada? Desligar o ar aqui atrás, porque senão fica um barulho muito forte e não dá pra gente gravar nada. O Ken tá aqui com calor, mas não quer tirar a roupinha dele. Eu falei, tira essa roupa de cima, Ken. Ele não quer. Então deixa assim. Como o japonês às vezes não pensa. Tem um carro do Taikubin parado de um lado. O Japa para do outro, a rua é estreita e não me deixa passar. Às vezes é complicado. Bom, mas deixa isso pra lá e bora seguir viagem. Agora a gente tá aí no mercado. Queria falar pra vocês que tem uma moça aqui no Japão que ela vende casas. Nós conversamos e marcamos um horário aí pra próxima semana. Ela vai vir bem de longe, gente. Ela vai vir de Hamamatsu conversar comigo sobre casas. Passaram aí o passo a passo de como conseguir uma casa no Japão, o que é preciso, sobre juros. Enfim, desde o primeiro passo. Eu espero aí que vocês gostem dessa novidade. Tudo que eu preciso de fazer, eu tenho que atravessar essa ponte. Então eu atravesso essa ponte aqui o dia todo, gente. Eu acho que eu moro num local errado, sabe? Eu deveria morar do lado de cada ponte. O primeiro passo eu vou passar no banco. Vou pegar um pouco de dinheiro, porque no mercado brasileiro, se você for pagar com cartão, você paga 5% a mais. Então eu vou passar no banco agora, tirar o valor que eu preciso. Pra gente poder ir aí no supermercado brasileiro. Tô vendo quem tá dentro do carro, pedir pra ele ter a vara do carro, né? E rapidinho eu já volto. Te amo, filho. Para o dinheiro, é só você apertar essa tecla e colocar o cartão aqui. E é só guardar. Aqui pede a senha. Aqui vai pedir o valor, né? Que eu quero. Aperta aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê a tecla verde? Essa luz também tá aparecendo. E já vai se caindo de medo. Seca de novo. Aperta verde. Aqui já deve ir pro meu cartão. Oi, senhora. Oi, que já está aparecendo. Muitos dos ingredientes que eu quero, eu tenho praticamente tudo no mercado japonês. Mas eu quero mesmo alguns temperos que eu acredito, e eu nunca vi também no mercado brasileiro, japonês, né? Mas também nunca procurei. E eu acredito que vai ser mais fácil pra mim encontrar no mercado brasileiro. Então é por isso que é pra lá que eu vou. Mas primeiro de tudo eu vou passar no Amica. Semente, essas partes aí. Eu gosto muito do Amica. E vou passar lá primeiro. Compramos bastante coisa, gente. Já colocamos aqui. Ainda estamos aqui no Amica. Vamos sair daqui agora e vamos no mercado brasileiro. Cada vez que eu vou no mercado eu me assusto um pouco mais, tá? Essa compra de agora deu 17 mil ienes. Já tenho aqueles locais certos pra fazer compra. E realmente, assim, cada vez que eu vou no mercado eu me assusto um pouco mais. Só agora deu 17 mil ienes. Isso aí eu não sei exatamente quanto que dá, mas essa compra, assim, não é por mês, tá? É uma compra mais, assim, é pra uma semana aqui. Só que, tipo, tem coisas assim que vai durar bastante tempo. Por exemplo, eu peguei alguns temperos. Na hora que eu cheguei em casa eu mostro pra vocês. Deu 17 mil ienes, né? Aproximadamente 17 mil ienes. Deu 16 mil e pouco. Agora eu vou no mercado brasileiro e comprar alguns temperos que eu não encontrei nesse mercado. Eu também queria comprar um pouco mais de peixe. Carne moída. Pra essa semana eu já tenho em casa, porque eu comprei no Côstico. Daquele vídeo do Côstico que eu fiz, né? Então ainda tem bastante coisa em casa de carne, né? Carne moída. Essas coisas já tá tudo lá congelado. Eu tenho as coisas assim em casa. Se eu acho alguma coisa com preço bom ou então uma carne muito bonita, Eu já aproveito pra comprar. Então, mamãe, o que você quer? Igual agora, né? Eu não achava amendoim. Ele já saiu correndo, já achou amendoim, já trouxe, já colocou no carrinho. Então, assim, o Quinha me ajuda muito, gente. Como o Quinha me ajuda? O tempinho continua chuvoso. Mas, assim, pra fazer compra mesmo tá bem de boa, né? O mercado brasileiro é bem, assim, estreito, né? Praticamente não dá pra andar. E hoje é domingo aqui e tava cheio de gente. Então eu não filmei, mas eu comprei essas duas sacolas aqui e paguei 8 mil ienes. Comprei coisas, assim, que não costumo comprar no dia a dia. E o Quinha acabou comprando salsicha pra fazer hot dog. Falei pra ele que hoje tudo bem, que amanhã a gente começa aí firme e forte, numa alimentação saudável, né? Compramos uns pães. E no mais foi bastante temperos, né? Eu acho que pra um, dois meses, né? Acaba tendo os temperos. Mas comprei, sim, bastante coisinhas. Temperos é bem caro, né? E como, assim, é variedade de temperos, então acaba saindo bem mais caro. Então é por esse motivo aí que eu gasto 8 mil ienes, mas também comprei azeitonas. Também comprei um vidro de azeitonas. Também comprei beterraba também. Comprei abobrinha. Então, tipo, é coisas assim que eu não compro todos os dias, né? Acaba, assim, saindo caro e ao mesmo tempo sai barato. Porque você deixa de comer na rua, você deixa de comer muitas coisas, né? E você vai passar a comer realmente comida de verdade. Comprei também um pacote de filha de peixe. Agora tá faltando umas coisas ainda, eu preciso passar em mais um mercado. Bora lá? É nesse supermercado que eu vou, gente. Supermercado aqui tem bastante coisas em conta. É bem do ladinho de casa, é bem fácil pra vir, mas é lotado sempre. Gente, o mercado de um final de semana aqui é terrível. Simplesmente terrível. É lotado. Pensa, assim, no mercado cheio, mas cheio mesmo, sabe? E é bem complicado fazer mercado sábado e domingo. Mas é legal. Acredito que compramos tudo, sabe? O que a gente queria. E agora chegamos em casa. Agora descarregar o carro, guardar todas as compras. Mas antes eu vou mostrar pra vocês. Aqui em casa eu vou mostrar aqui as compras pra vocês. Deu esse valor. Desses 6.114 ienes. E a compra foi essa. Também comprei bastante coisa, né? Não vamos reclamar, né? Essa é do Amita, tá? Então aqui a gente comprou tudo. Manteiga e outra coisa, gente. É pra semana, mas tipo, não é pra semana. Muitas coisas vão passar, né? Comprei amendoim, comprei as sementes, comprei a manteiga. Enfim, deixa eu deixar aqui, ó. Essa é a compra do Amica. As coisinhas aí que a gente comprou no Amica. Agora vamos mostrar a próxima compra. E esse valor é o que eu gastei no brasileiro, tá? 7.438 ienes. Quem comprou esse pão, ele pediu pra comprar essa salsicha, que ele ficou com vontade de comer hot dog. Peguei essas abobrinhas, peguei esse filé de melusa, o alho, a beterraba. Esses biscoitos aqui pra matar um pouco da saudade do Brasil. Gostei dessa torrada. De tempero foi esse. Aproveitei pra pegar um pouquinho de alho. E essa compra aí foi 7.438 ienes. E por último, essa compra aqui, que deu 4.674 ienes. Essa foi a nossa compra do último mercado que passamos, né? Aqui pertinho de casa. Feito de leite, jacuti, frango, tempero pra carne, cenoura, molho de tomate pro hot dog. É isso. Tomate. Essa foi a nossa compra. Agora é guardar tudo, né, Ken? Agora temos que guardar todas essas compras. Tá muito quente. Ken, liga o ar, por favor. Aqui dentro tá quente. Ligamos o ar agora, que eu tinha até esquecido. Já tenho a carne bovina na geladeira, então não precisei de comprar essa semana. E assim a gente vai fazendo. Semana que vem, se souber bastante frego, aí a gente não compra o frego, né? Compra outra coisa no lugar. E assim vai, assim, remediando, digamos isso. E o que você achou das compras, gente? Tá caro, tá barato? Na cidade de vocês, como que tá as coisas? Eu acredito que em qualquer lugar do mundo esteja desse jeito, né? As coisas cada dia que passa mais caro. Por exemplo, esse leite. Esse leite aqui era bem mais em conta. Pagava assim na parte de 140. Aí foi pra 170 e agora passa de 260. Esse leite no mercado de hoje foi 280. Então, tipo, depende muito. Às vezes você pega esse leite no outro mercado em promoção. Ou às vezes o outro mercado tá com um pincinho um pouquinho menor, que é tipo 10, 5 centavos, mas que vale a pena comprar também. Mas, em questão, assim, de... Eu já tava do lado... Mas, assim, eu já tava perto de casa e esse mercado tem um preço bom. Porém, como que eu posso dizer, gente? Às vezes você fala assim, ah, o mercado tem um preço bom. Mas não é tudo que tem dentro daquele mercado que tem um preço bom, né? Às vezes eu ando um pouco mais, procuro com um preço um pouco menor. Mas, às vezes não vale a pena, porque aquilo que você gasta de gasolina, do seu tempo, enfim, não compensa. E hoje, gente, tá muito cheio. E é isso, gente. Super beijo. Tchau, tchau. Fui. Fui. Vou fazer a comida, gente. Tchau, 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 tchau.